Bom dia, seguidores da saúde! Como vocês estão no dia de hoje? Tudo bem com vocês? Graças a Deus! Professor Luciano falando aqui para vocês do nosso consultório de fisioterapia. E eu queria passar para vocês hoje uma técnica para reduzir a sobrecarga mental, reduzir um pouquinho esse grau de ansiedade que algumas pessoas estão vivenciando nos dias atuais por diversos problemas, diversos desafios que estão sendo lançados diariamente para todos nós. Gente, a fisioterapia tem uma técnica respiratória que eu acho muito interessante, muito legal, que é a técnica frenolabial, que é uma técnica simples, prática, mas que se for realizada diariamente, nós percebemos claramente aquela melhorada, aquele benefício que dá em nossa mente, com repercussões positivas no nosso corpo físico. Ok, gente? A respiração frenolabial é realizada da seguinte forma. Você vai fazer uma inspiração pelas suas narinas, vai colocar o ar para dentro dos pulmões, que é esse movimento aqui, gente, de expansão, ó, de expansão pulmonar. E a expiração, que é a saída do ar dos pulmões para o meio ambiente, você vai realizar pela sua cavidade oral, pela boca. Só que com um pequeno detalhe, ao expirar, ao colocar o ar para fora, você vai colocar a ponta da sua língua nos dentes inferiores, fazendo uma expiração. Então, a técnica é realizada da seguinte forma. Observem. Tranquilo? Então, vocês observam que, ao vocês colocarem a ponta da língua nos dentes inferiores, vocês vão ter que fazer, obrigatoriamente, um biquinho, né, gente? Como se estivesse apagando uma vela. Então, esse é que é o detalhe importante. Fazer a inspiração pelo nariz e a inspiração pela cavidade oral, com a língua nos dentes inferiores, fazendo uma pequena pressão, e fazer aquele movimento, ó, de... como se fosse, ó, um biquinho, né, gente? Apagando aquela vela que está na nossa frente, tá? Então, vocês imaginam que tem uma velinha acesa na sua frente, né, na nossa frente, e vai ali, ó, com a inspiração, procurar apagar aquela vela. Ok, pessoal? Então, quantas repetições diariamente vocês vão ter que fazer? De 10 a 15 repetições. Pode ser nos primeiros raios do sol, quando você acorda pela manhã, ou antes de você se recolher para ir dormir. Ok, gente? Então, acreditem nessa técnica. Gente, existem dezenas de técnicas, mas vamos passar apenas uma para vocês, para vocês irem se reeducando, e observem que a ansiedade de vocês vai reduzir drasticamente, ok, gente? Com essa prática simples, mas muito eficaz. Não esqueçam, existe uma relação muito íntima, muito profunda, entre a nossa respiração e o nosso corpo mental, com influência, onde, gente, no nosso físico, ok? Influências positivas. Então, vocês vão observar que a saúde de vocês vai dar uma melhorada, vai dar uma elevada importante, só com esse trabalho de respiração. Ok, gente? Então, algumas estruturas a nível do nosso encéfalo, vão começar a reduzir os seus tamanhos, porque estão edemaciadas essas estruturas, pelos nossos desafios diários, aquele grau de estresse muito elevado. Então, começa a haver alguns edemas, em alguns pontos do nosso encéfalo, que refletem o quê? Que existe um grau de ansiedade muito exagerado. Então, vamos relaxar o nosso físico e também relaxar o nosso encéfalo. Ok, gente? Então, procurem praticar diariamente a respiração freno labial, que vocês vão perceber mudanças importantes nessa saúde do nosso corpo físico e também do nosso corpo mental. Ok? Tudo de bom para vocês. Um forte abraço do professor Luciano. Até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus permitir. Ok? Tchau. Tudo de bom.